Música Música Deixa ela cantar, vovô. Deixa ela cantar. Sai. Canta. Acabou. Acabou. Vai, vovô vai de novo. Ô, vovô, ela tava cantando do meu ouvido. Por favor. Pronto, começa. Começa. Gravando. Canta, deixa, vovô. Canta, Carol. Vem, vovô. Vem, vovô. Vem, vovô. O que é isso? E aí, Carol cantou lindo! Canta, Carol!